Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro, conhecido por uma de suas maiores obras infantis, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele também criou a Editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Mas nem tudo é um mar de flores. Lobato também se envolveu em diversas polêmicas. Ele foi preso a mando do Getúlio Vargas. Foi acusado de racismo, teve livros censurados e fez discurso incitando o uso de bombas atômicas. Se todas tiverem bombas atômicas de igual força, a harmonia entre elas vai ser absoluta. O que está faltando ao mundo para o resto dos seres da paz é apenas isso. Bomba atômica para todos, de igual força. Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Ainda quando criança foi alfabetizado pela sua mãe e logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, O Visconde de Tremembé. Desde criança, Monteiro Lobato já mostrava seu temperamento inquieto e aos 10 anos escandalizou seus familiares e amigos, quando se recusou a fazer a primeira comunhão. Adolescência Monteiro Lobato fez seus primeiros estudos em sua cidade natal. Em 1896, com 14 anos, foi estudar em São Paulo no Instituto de Ciências e Letras e em 1898 ficou órfão de pai e logo em seguida perdeu sua mãe, ficando aos cuidados do avô. Formação Sob a imposição do avô, em 1900, Lobato ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, embora preferisse estudar belas artes. Nesse período, morava em uma república de estudantes localizada no centro de São Paulo, junto com os amigos Godofredo Rangel, Lino Moreira e Raul de Freitas. Na faculdade, Lobato se reunia com amigos para cuidar da vida literária e escrevia para um jornal local. Usando vários pseudônimos, faziam oposição ao prefeito da cidade. Lobato escrevia também para o jornal da faculdade, quando já mostrava sua preocupação com as causas nacionalistas. Na festa de formatura, em 1904, fez um discurso tão agressivo que vários professores, padres e bispos se retiraram da sala. Casamento Monteiro Lobato casou-se com Maria Pureza da Natividade em 28 de março de 1908. Com ela teve quatro filhos, Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. Em 1911, perdeu seu avô, herdando a fazenda Buquira para onde se mudou pretendendo ser fazendeiro. E então, começou a escrever o conto O Boca Torta, que seria o primeiro de uma série, mais tarde, veio a ser um grande sucesso. Primeiros livros infantis Entusiasmado com o sucesso de Urupês, em 1919, Monteiro Lobato fundou a editora Monteiro Lobato, a primeira editora nacional, através da qual publicou seus primeiros livros infantis. Em 1921, publicou Narizinho Arrebitado, que depois passaria a chamar-se Reinações de Narizinho. Em seguida, publicou Saci, e desde então, não parou mais com suas criações. As obras infantis fizeram um grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens em outros livros, girando todos ao redor do sítio do pica-pau amarelo. Em 1924, a Revolução Paulista levou sua editora à falência. Depois de vender tudo, Lobato e o amigo Octalis fundaram outra editora só para imprimir livros didáticos, a Companhia Editora Nacional. Desde então, ele mudou-se então para o Rio de Janeiro. A defesa do petróleo A defesa do petróleo Em 1927, Lobato foi nomeado por Washington Luiz, adido cultural do Brasil nos Estados Unidos. O grande progresso industrial que observou levou-o a desejar o mesmo para o Brasil. Em 1931, Monteiro Lobato retornou ao Brasil, e no ano seguinte, publicou suas impressões sobre a viagem aos Estados Unidos. No livro que ele nomeou de América. E deu início à fundação de uma companhia nacionalista pela produção de ferro e petróleo. Lobato fez várias conferências e insistiu na existência de petróleo no subsolo brasileiro, mesmo que os técnicos estrangeiros afirmassem o contrário. Na defesa de suas empresas, Lobato resolveu reunir todos os fatos e em 1936 publicou O Escândalo do Petróleo e do Ferro. Ao fim de dez anos de luta, em 1941, em plena ditadura Vargas, por seu ataque ao Conselho Nacional do Petróleo, Lobato foi condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional a seis meses de prisão, porém cumpriu apenas metade da pena. Em vez de furar a terra como no meu tempo, uma coisa muito perigosa, eu fui perseguido, estive na cadeia por causa de andar furando a terra. Politicamente perseguido, Monteiro Lobato mudou-se para a Argentina, onde viveu por um ano. Em 1947, regressou ao Brasil. Elementos racistas em sua obra. O livro Caçadas de Pedrinho, publicado em 1933, que faz parte do Programa Nacional Biblioteca na Escola, do Ministério da Educação, foi questionado pelo movimento negro por conter elementos racistas. O livro relata a caçada a uma onça que está rondando o sítio em um trecho diz É guerra e das boas não vai escapar ninguém, nem a tia Anastácia, que tem cara preta. Em outro trecho de um dos volumes diz ainda Tia Anastácia, esquecida dos seus numerosos reumatismos, trepou que nem uma macaca de carvão. Esses são apenas alguns dos absurdos que você encontrava em algumas de suas obras infantis, o que levou muitos a se perguntar se Lobato era de fato racista. Alguns dos personagens e situações presentes nas obras de Monteiro Lobato têm sido alvo de críticas devido às suas representações raciais estereotipadas. A série O Sítio do Pica-Pau Amarelo contém exemplos que perpetuam estereótipos raciais, como a personagem tia Anastácia, que é frequentemente retratada de maneira submissa e estereotipada. O debate sobre as obras de Lobato e seu conteúdo racista ganhou força nas últimas décadas. Enquanto alguns defendem que as obras devem ser analisadas dentro de seu contexto histórico e cultural, outros argumentam que a literatura infantil não deve perpetuar estereótipos prejudiciais, independentemente da época em que foram escritas. Monteiro Lobato e o socialismo Monteiro Lobato viveu e escreveu em um período marcado por transformações políticas e sociais significativas. A primeira metade do século XX testemunhou o crescimento do movimento socialista e das ideias comunistas em todo o mundo, incluindo o Brasil. Isso influenciou não apenas o cenário político, mas também as expressões artísticas e literárias da época. As posições de Monteiro Lobato sobre o socialismo geraram debates acalorados e críticas tanto na época em que ele escreveu quanto posteriormente. enquanto alguns o elogiaram por abordar questões políticas e sociais relevantes, outros o acusaram de propagar uma visão conservadora e de resistir às mudanças que o socialismo poderia trazer. Morte Lobato faleceu em São Paulo no dia 5 de julho de 1948 por problemas cardíacos. em sua homenagem no dia 18 de abril, dia do seu nascimento, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil. O falecimento de Monteiro Lobato em 4 de julho de 1948 encerrou uma era marcada por suas obras polêmicas e controversas. Enquanto muitos o enaltecem como um pioneiro na literatura infantil brasileira, é essencial não ignorar o fato de que suas narrativas frequentemente perpetuaram estereótipos raciais questionáveis. Personagens como Tia Anastácia serviram como exemplos vívidos de representações raciais prejudiciais, reforçando ideias de inferioridade. Embora sua morte tenha deixado um vazio na literatura nacional, não podemos deixar de questionar o impacto duradouro de um autor que contribuiu para a disseminação de preconceitos através de suas obras. Quando todas tiverem bombas atômicas de igual força, a harmonia entre elas vai ser absoluta. O que está faltando ao mundo para o resto dos vivos da paz é apenas isso. Bomba atômica para todos, de igual força. Bomba atômica para todos, de igual força. para o resto. Bomba atômica para o resto. Bomba atômica para o resto. para o resto. Obrigado.